Comodo Propaganda A agência que tem coragem de dizer o que você pensa Esta é a Comodo Propaganda E eu sou a lenda, o último exemplar de uma raça de gigantes A criatura mítica que tem uma ilha com seu próprio nome A Comodo não acredita em online Eu sou um publicitário praticamente extinto Do tipo que faz o que antigamente a gente chamava de propaganda Manja propaganda? É, aquela que não pede pra ninguém ficar seu amiguinho na internet E simplesmente diz Compre a p*** do caralho do meu produto E acessam as compras A Comodo acredita em faturamento, não em amigos virtuais Propagandona Musiquinha Bordão E nada dessa boiolagem ponto com Banezinho Redes sociais Viral Que p*** é essa de viral? Quer viralizar? Beija minha boca pra tu ver o que é contágio Estão de sacanagem comigo E com você também, meu caro amigo anunciante Você prefere falar com milhões ou com meia dúzia de internautas? Você p*** não sai pra nada É uma p*** É um lixo aqui É um lixo Eu tenho essa m*** Eu tenho É uma p*** Porcaria O lixo é tomar no c*** É um lixo Já faz dez anos que a bolha ponto com explodiu E os bolhas continuam tentando bater a sua carteira Se você já tá com o saco cheio desse polvinho Todo tatuado Já tem uns estranhos Que usa tênis furado E fala p*** de uma linguagem que você não entende Vem falar comigo Comodo Propaganda analógica Sério De verdade Acomodo fala sua língua Me entenda bem Eu não tenho nada contra o pessoal do digital Aliás Eu tô até comendo uma web designer É Gostosa Sem preconceito Adoro esse polvo Se você não acredita em propaganda digital Você não está sozinho Mas tá quase extinto Pra saber mais sobre Acomodo Acesse www.iabbrasil.org.br www.iabbrasil.org.br www.iabbrasil.org.br